Música Pensei que tudo podes, meu amado Nenhum dos teus planos é frustrado Ainda que com perdas e com dor Eu sempre seguirei a ti, Senhor Os teus caminhos posso não entender, Senhor Mas sei que tudo é pesar do meu crescer Sem lutas e tribulações eu tenho que passar Te peço forças pra continuar Continuar a crer e a confiar O grande amor que penso amar por mim O meu desejo eterno é te adorar E aos teus pés me derramar sem fim Música Pensei que tudo podes, meu amado Nenhum dos teus planos é frustrado Ainda que com perdas e com dor Eu sempre seguirei a ti, Senhor Os teus caminhos posso não entender, Senhor Mas sei que tudo é visão do meu crescer Sem lutas e tribulações eu tenho que passar Te peço forças pra continuar Continuar a crer e a confiar O grande amor que tens meu Pai O meu desejo eterno é te adorar E aos teus pés me derramar sem fim 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 E aos teus pés me derramar sem fim